Tem que respeitar esse estúdio Então sim, pode confiar em mim Venha aqui me abraçar Eu já sabia que era mais que uma amizade Foi cobradinha minha Eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo e um cedo Que bom que o teu coração morreu, volteu Foi cobradinha minha Eu não me declarei ainda E já passou da hora até eu ter encontrado Que por você eu sempre fui apaixonado É o calçado de parceria com o David Nova e ele estoura a ferida Júlio Magnata, Jairo Records, Fabrício CD Suamusica.com a mais estourada do Brasil Não precisa nem falar pra eu perceber Pra eu perceber Por que está chorando assim Pode confiar em mim Venha aqui me abraçar Eu já sabia que era mais que uma amizade Foi cobradinha minha Eu não me declarei ainda Esperei tanto tempo por um beijo e um cedo Que bom que o teu coração morreu, volteu Foi cobradinha minha Eu não me declarei ainda E já passou da hora pra eu ter te encontrado E por você eu sempre fui apaixonado E por você eu sempre fui apaixonado